E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Ó nós, mais um passeio de carro Ai Jesus Gente, hoje o dia aí, não sei se vocês deram um biso nas redes sociais Mas pelo menos em parte do consórcio O clima é capaz de velório, né? Clima fúnebre A turma da Globo News, a Mira Leitão é uma dessas Falando, ai, é um absurdo Os governadores Fulano, Cicrano, Beltrano, blá 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 Não participar do evento da democracia Isso é inaceitável Por causa disso Nossa, procurando um lugar pra perto Isso aqui É um absurdo, não tem justificativa O Artulira deveria ter ido Fulano deveria ter ido Cicrano deveria ter ido E ninguém foi E etc e tudo mais Enfim, toda aquela ladainha Que vocês já sabem já E aí É... Teve essa história toda Teve o Merval Pereira também chorando Ai, era pra ser um evento institucional Para todas as pessoas irem Se as pessoas não foram É mais um forte sinal Que o evento da democracia Na verdade Foi deturpado E se tornou uma agenda petista Quando você vê que Mais de 15 governadores Não participaram dos atos Isso mostra Que a polarização no país Está calcificada E tatatá E tetetê Todo aquele papo Que a gente já falou ontem Todo aquele papo Nada mudou Nada mudou Enfim A Amíria Leitor ainda falou o seguinte Não Olha O Artulira falou que não foi Por causa de questão de saúde Mas isso não importa Isso não é justificativa Até porque Recentemente o Artulira Ele almoçou com Jair Bolsonaro E este é um recado político Muito forte O recado político é Cara Bolsonaro Tem muito capital político Esse é o recado E a Globo Ainda não conseguiu destruí-lo Mesmo após 5, 6, 7 anos De intensa militância Difamação e perseguição Mas enfim A Globo Soltou um editorial Seu último editorial Defendendo a regulamentação Das redes sociais Pegando aí o vácuo Do discurso do Lula Membro do Judiciário A turma do PCO Sexta-feira Estava Ai que o Lula É um nacionalista Que o Lula tem bom coração Que os meninos Estão traindo o Lula Então os ministros deles Estão agindo pelas costas Aí hoje o pessoal já estava É O Lula Abraçou a campanha De fake news E de censura Falei Uai Uai Mas como é pô Não eram os pedistas O Lula não era um coitadinho Que estava sendo enganado Então o Lula não é mais um coitadinho Agora o Lula É parte do problema Ah vai tomar banho Vai tomar banho Não tem como levar a sério Essas coisas Aí Iniciou o Big Brother Eu vi o pessoal falando Que a audiência foi a pior da história De uma estreia E eu vi um comentário também interessante Falando que cara Isso nada disso importa A Globo não está só preocupada Com a audiência A Globo já vendeu 3 bilhões Não 1,2 bilhão De merchandagem 1,2 bilhão O programa está pago Até o fim 1,2 bilhão É inacreditável É muito dinheiro Senhor Deixa eu ver A próxima A próxima Já pegava o errado É aqui Enfim Aí A Minutada foi o seguinte Cara A Globo está preocupada com isso Big Brother Hoje em dia Se tornou um programa Para você impor Comportamentos Na sociedade Impor comportamentos Sabe Pegar Uma pessoa E mostrar Olha Haja Dessa forma E esse Big Brother Agora Rapaz Eu não sei O que é que falta Tem que Todos os tipos Da turma Da diversidade Tudo que você pensar Tem um representante É o Big Brother Mais inclusivo Da história Vai ser Um Deus nos acuda Os militantes E um Woke Vão ficar Feliz da vida Aí Tem uma notícia Interessante Hoje Falando com o influenciador Da Mind Irmão Vai parar No meio da rua Assim Fé Maria Eu fico nervoso Com quem não sabe Dirigir É O militante Zinho da Mind Foi contratado Para trabalhar No EBC Olha só E esse militante Zinho da Mind É Ambíguo Da Primeira Dama Aí está ali Conseguiu Uma vaguinha Uma boquinha Mas Que o peitismo E a turma Da Da Choquei Tem algum tipo De proximidade Fake news Não Isso não existe Não Não existe Não Deus está Vendo Deus está Vendo O que mais Ah Eleitoralmente Falando Tendo muita Movimentação Desde o ano passado E Cara Tem tanta coisa Acontecendo Em paralelo Que Eu nem Trazi Eu tenho Matéria No ano passado Falei Cara Mete no Atlas Mete no Atlas Para mim está registrado Aqui o que aconteceu A gente pode não falar em vídeo Está indo para o Atlas Hoje teve uma coisa Que diz muito Ao meu ver O Ricardo A Marta Suplicy Não é mais Secretária No estado Da prefeitura de São Paulo Aí ficou na imprensa Ai Foi a Marta Que pediu demissão Ai Foi com um acordo Ai Seu Ricardo Nunes Irmão Tanto faz O que importa É que ela era Se saiu Por quem quis Por acordo Que o Nunes Se sentiu traído Já está errado Desde ela ser secretária Já está errado aí Se o Nunes mesmo Se o Ricardo Nunes Sabe Fosse Bicho Bruto Ele ia falar o seguinte Ele ia falar Não dá Para eu ter Uma secretária Que é Sei lá Cuidadora Hã Do candidato Petista Mas que vai sair Candidato no partido Puxadinho Que é o PSOL Eu não posso ter uma pessoa Dessa na prefeitura Para sabotar A administração pública Para favorecer Para um determinado candidato E taca o pau E taca o pau E fica nessa Agora será que ela tem peito Para assumir Esse pipim Ele tem peito Para falar isso Falar grosso E fica aí Um banana Cadu Nunes É um banana Bicho inútil Inútil retado Aí teve essa aí Outra coisa também Que Eu acho que chama atenção É que está quase certo E saíram várias notícias Nos últimos dias Mas Não trouxe em vídeo Separei ontem Mais umas também Tudo certo Aí confirmar Que Lewandowski Se torne O próximo Ministro Da justiça Não sei se vai ser Justiça e segurança pública Mas Da justiça É quase certo Teve ontem Em Brasília Estava aí Para ser anunciado Hoje Ainda não foi Quem sabe não seja Anunciado hoje Fim para amanhã Mas Teve certo lobby Para algumas figuras Principalmente o Marco Marco Aurélio Carvalho Esqueci o nome dele Mas esse é o Big Mac O quadradão do Prerrogativas As entidades É até engraçado Ainda que o Que o Lewandowski Ele Seja nomeado Se não vai ser o Lewandowski Eu disse do 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 Big Mac Do Prerrogativas Que vale a pena comentar Que fala assim Não Entidades Apoiam ele como Ministro da Justiça Aí você pensa Entidade Deve ter aqui Uma associação Que represente Advogados Associações Grupos Ligados A segurança Pública A justiça Aí quando você Vai ver as tais Instituições Que o apoiam É 3, 4, 2 Artes O que é Que a 3, 4, 2 Artes Sabe De justiça E segurança Pública Como o apoio Da 3, 4, 2 Artes Pode ser importante Para a nomeação De Picape Como é Collect Acho que seja Por aqui Na dúvida agora Eu vou Ficando Normal Tô vendo Pegar Um Umas coisas Não é Bulk Que eu tô pegando Deve ser Para cá Não é Quantidade Enfim O que é que 3, 4, 2 Artes Aí Além da 3, 4, 2 Artes Teve Outra Outro grupo Que estava Apoiando A nomeação Dele Que era Mais ou menos Assim A associação Das mulheres De presos Do estado Tal Aí eu falei Pô Peraí O cara Tá sendo Apoiado Pela Pela galera Que tem parente Preso Então assim Quem representa Os presos Que é O Big Mac Do prerrogativas Cara Como é que Como é que Você pode Chancelar O ministro Da justiça Que tem apoio Sabe Dos presidiários É inacreditável Os presidiários Porque essas pessoas Elas tem procuração Para falar em nome Dos seus parentes Que estão presos Ou seja Os presidiários Gostam do cara Bicho Mas não tem condição Desse país Dar certo Dessa forma E a galera Acha que é normal Mas é isso Gente Ai Fico por aqui Deixa aquele grande Beijo e abraço Hoje mais curtinho Amanhã Tamo de volta Falou